Hoje, homenagem para as três mulheres da minha vida. A primeira, a minha mãe, que é aquela que me deu a vida. A minha esposa, com quem eu vivo a vida. E a minha filha, que vai dar continuidade à minha vida. E aí, eu vou começar com a minha mãe. E nesse momento, eu quero dar para a senhora, já começar dando um presente para a senhora. É para a senhora. Que surpresa, amiga. Quer dizer assim, que a senhora me deu a vida. E que também eu herdei algumas coisas da senhora. O nariz. O pé gordinho também seu. E também eu herdei seu humor. Você está bem? Estou bem. Eu estou começando, tá? Calma, calma. E assim, seu humor também. Eu herdei esse da senhora, essa questão do humor. Uma coisa também que eu quero agradecer a senhora, que a senhora me protegeu. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu era doente, eu tive algumas crises de epilepsia com a mulher pequena. E a senhora cuidou de mim e a senhora se preocupava muito com isso aí. E uma das coisas que a senhora falava assim, não mexe com o bichinho, pão empilhado com o bichinho, não aperreio com o bichinho. Então a senhora me protegia. E uma coisa que a senhora também me ensinou a me proteger foi a lidar com o bullying. A não dar, eu lembro quando eu era pequenininho, porque a senhora dizia assim, não dê atenção ao que as pessoas estão dizendo de você. Não alimente, ignore. Porque se eu der atenção, as pessoas vão falar ainda mais aquilo que eu não quero ouvir. Então isso a senhora me ensinou a lidar com o bullying, já pequenininho. Isso pra mim foi proteção. Eu me lembro de um momento engraçado também, que aconteceu, que a gente tava no quintal, eu tinha feito uma vestida no quintal, e a senhora reclamou comigo, foi que era na casa de Neide. E aí a senhora me chamou pra entrar no sofá, tava com raiva, me pegou, me pegou, me pegou, me pegou no sofá lá, me jogou ali no sofá com raiva, me falou assim, agora levanta, eu quero ver. E de imediato, eu me levantei, morrendo de medo, né? E aí, isso aí, assim, que menino, ele é mal ouvido, ele me desobedece, né? Então pra mim isso foi muito engraçado, essa cena, porque assim, eu não compreendia direito o que a senhora tava querendo dizer. Também assim, o melhor presente que a senhora me deu, foi a fé. Pra mim foi a... Muito importante a fé em Jesus, a buscar a Deus, a questão de me levar sempre pra igreja, isso pra mim foi muito importante, pra mim eu considero isso como o melhor presente. ensinar o caminho, né? Como a senhora sempre falou. Porque isso me... Em situações difíceis da vida, sempre foi o meu norte pra eu fazer escolhas da minha vida. Então eu sou muito grato a isso, esse presente que a senhora me deu, que foi a fé. Muito obrigado pela fé em Jesus que tem produzido isso aí. Uma coisa também que eu aprendi da senhora, foi ficar contente com as situações, mesmo com as dificuldades da vida, né? Mesmo com, às vezes havia escassez de comida, às vezes havia escassez de algumas coisas, dificuldades, né? E eu não via reclamações, ou pra queijar contra Deus, ou por que eu tô passando isso. Eu acho que isso trouxe pra mim essa lição de ser grato, aprender a ser grato com muita coisa, e também com pouca coisa também. Então pra mim isso foi muito importante, isso que a senhora passou pra mim. Outra coisa também que a senhora passou de ensinamento, foi a não ser parcial. Uma coisa que a senhora sempre fez com a gente, foi assim, nunca sei, ah, porque é meu filho, vou protegê-lo, nunca erro, ele tá certo. Sempre vou apoiar o filho, dizendo que ele sempre tá certo. A senhora corrigia a gente nas coisas erradas, e não era favorável pra gente fazer alguma coisa. Até mesmo no nosso relacionamento com as nossas expôs, a senhora sempre falou assim, quem tá certo é ela, eu quero saber a primeira conversa, quem tá certo é ela, vocês estão errados. Eu acho isso muito importante, né, porque às vezes acontece de sempre favorecer os filhos e não trabalhar nessa questão dos filhos, dos filhos deles e seus erros. Sempre que você achar que estão certas todas as coisas. Uma outra coisa também, que a senhora sempre falou pros filhos também, ela falou assim, ah, saiu de casa, não vota mais. Não quer mais vota não, saiu, não vota não. Então isso pra mim também é muito bom. Por quê? Porque ajuda a assumir responsabilidade. Ajuda a dizer assim, ah, se não der certo o meu relacionamento, meu casamento, vou voltar pra casa, minha mãe vai me apoiar, vou me receber. Não tem essa opção. Ou seja, se eu assumir uma responsabilidade com alguém, eu vou até o fim com ela e vou procurar achar só o sonho pra resolver o problema e continuar a minha vida. Então pra mim isso foi uma lição também boa. Talvez a senhora não lembre, mas pra mim me lembre muito. Outra frase que a senhora falava também muito era, dois não brigam se um não quiser. Então isso assim, ou seja, eu só vou entrar na briga se eu também quiser. Porque se eu não quiser, tem que falar. Outro que brigando ali, gritando, se pravejando. E eu, recurso. Ela tinha uma coisa engraçada que eu gostava, que acontecia aqui em casa, é quando tinha visitas. Por que era? Você não lembra? O prato na mesa. Porque o prato na mesa, a mesa era mais arrumadinha, a comida era melhoradazinha, a comida era mais gostosa. Assim, é que minha mãe tinha uma séria questão de fazer comida, que ela não se preocupava muito em preparar, deixar os pratos ali tão arrumadinho. E pra mim, isso era muito valioso. Eu gostava muito de ver a questão da mesa arrumada, dos pratos. Podia ser até comida bem simples, mas eu sempre falava, eu preferia que fosse arrumadinho. Enquanto tinha visita, então isso acontecia, eu ficava muito contente. Enquanto chega a visita aqui... É, porque aí as coisas eram diferentes. As coisas eram diferentes, mas bonitinhas. E quero lhe dizer, mano, que lhe admiro. Que obrigada. Admiro a sua fé. Admiro também a sua fibra de criar os filhos, que criam cada um deles. Com seus esforços, trabalhando, ajudando o pai, tendo que sair da madrugada. E do seu jeito, porque a senhora tinha condições, porque a senhora podia fazer, a senhora fez de melhor pra gente. As economias, admiro também as suas economias que a senhora fazia, a senhora pegava o dinheiro da feira que o pai dava nos supermercados. A senhora sempre economizava um pouquinho pra ajudar a comprar o sofá dos seus sonhos, comprar aquela estante que era... Agora eu não lembro o nome que... A senhora começou comigo. É, mas eu lembro que a senhora economizava aquilo ali pra comprar, comprava aquelas coisas ali pra comprar. Ela comprou também aquele... Não é buffet? É buffet que falava? Não é buffet. Que tinha... Era como se fosse um rack no canto da mesa, que na época tava morta também. A senhora comprou, né? A senhora chegou em casa. Aquela mesa que comprou, que ela ampliava a mesa e fechava a mesa, né? Pra quando tivesse muita gente poder ampliar a mesa. Então, assim, tudo isso era esforço que a senhora fazia, né? De economia que a senhora fazia, pra poder comprar aquilo que a senhora sonhava com os seus sonhos. Então, esse senhor admira a senhora por isso. Viu? Obrigada. E pra fechar, tem outro presentinho que vou dar pra senhora agora. É, é, não é, é. Claro! Tem que mexer, que você sente medicina. Só por meu tanto tempo, só até... É? Sempre eu vou... Não, jamais! Eu quero deixar a senhora checa alegria e satisfação. Olha, eu vou falar que eu... Deixa eu pegar o presentinho pra se lidar. Que eu não ia dizer. Mas eu vou falar... O presentinho é esse aqui? Aqui tá. E aqui tem várias coisas que eu escrevi sobre a senhora. E aqui tem várias coisas que eu escrevi sobre a senhora. E aqui tem várias coisas que eu escrevi sobre a senhora da 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 senhora. E você ter me aceitado, ter entrado na sua história. Um momento também assim, você me recebeu também, a gente tinha acabado o namoro. E eu cheguei na sua casa lá com flor, com cartaz, com um quiso bem grandão, com flores. E você me perdoou, me recebeu, né? Aquela situação em que você perguntou se eu lhe amava e eu falei assim, amor é uma palavra muito séria e tal. E não falei o que você estava esperando, o que eu deveria também ter falado, que eu lhe amo. E a gente rompeu, se rompeu o namoro e depois você me aceitou em receber. Eu estou sendo muito grato por isso também. Grato também por você ter me aceitado casar comigo também. E a gente ter rompido outra vez também. E aí eu falei pra você, não quero mais ser o namorado, não quero mais ser o noivo, não quero ser seu. E você aceitou. Então, muito obrigado por ter aceitado, me aceitado, pra entrar na sua história, pra entrar nessa aventura. Estávamos juntos. Uma memória que eu tenho foi quando a gente estava naquele evento lá da Baixada Americana, que a gente foi e você saiu do táxi lá, do palidó, sei lá dentro, tudo arrumado também. E aí eu peguei a sua mão e perguntei se posso representar como minha namorada ou com minha amiga. E eu esperando que ela ia dizer assim, namorada. E aí eu falei, eu achei demais do que, somos apenas amigos. E a gente sempre foi amigos. E eu falei, poxa, eu lembro aquele momento muito, muito, muito ruim. Mas, 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 depois a gente, naquela noite ainda, a gente voltou e aí você aceitou namorar comigo. Por conta disso, eu quero dar um presente pra você, que é esse... Nossa, que sonhinho! Tcharam! Que bonita! Que bonita! Obrigada! 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 Que lindo! Socosas! Socosas, obrigada! É natural, mãe! Natural! Natural! Hum, não me parece! Que bonita! É bonita! Que bonita! É bonita! É bonita! Eu me viudo! Aproveitar quando eu olhei para cá para mudar. Eu lembro também, assim, algumas memórias que eu tenho, nossa, né? Aquela noite ainda, quando a gente saiu do evento, do aniversário americano dos Estados Unidos, é 4 de julho, a gente pegou um táxi e parecia uma cena de filme, né? Aquela chuva caindo, eu tirando o meu paletóide com o brindos, o brindos, você sentando dentro do táxi. A música tocando ali, a chuva caindo, um de um lado, outro do outro, sentado, calado, porque eu tinha acabado, assim, naquela noite eu tinha que ser vindo fora, mas foi a cena muito bonita, né? E no final da noite, ainda assim, foi quando, depois você aceitou. Outra memória muito boa que eu tenho de nós dois foi a nossa lua de melo, 40 dias. Pelas muitas cidades que a gente passou, pelas muitas situações, foi muito bom, foi uma experiência muito única, né? E sempre que eu falo de você para as outras pessoas, e que eu gosto de você, você é nega, você é educada, inteligente, você é alguém que se cuida, gosto de você, dos seus olhos, dos seus olhos muito bonitos, Os seus pés também são bonitos, também, muito bonitos, né? Cabelo, inclusive, uma das primeiras coisas que eu percebi, que me fizeram, eu percebi, foi assim, o cabelo que ele vê é tão bonito, né? Isso me chamou a atenção, os seus cabelos. E a sua cor de pé também, eu acho muito bonita a sua cor de pé, né? Muito bonita mesmo. E o que eu admiro é você, eu admiro, minha liga, a sua história, a sua história, a sua história de mim. O que você passou e o que você é hoje. As muitas situações que você se superou, você se reconstruiu, tem se reconstruído. Eu vejo você, assim, a pessoa esforçada, que não se entrega a estar ali, lutando para sobreviver, para vencer, para sair. E eu vejo isso em você. E aí, você percebe assim, você tem se superado, duas coisas que eu percebo que você se superou, para mim, muito claro. Como mãe, você se superou como mãe, foi e é uma super mãe, descobriu, estudou, pesquisou e colocou ali em prática, para nossas filhas, para ser uma boa mãe. Então, isso para mim, assim, você se superou nesse aspecto. Outra coisa também que você fez foi a sua história familiar, você também se superou com isso aí. Você botou emoções, você botou sentimentos para se reconstruir, para colocar a Lívia para fora, para fazer Lívia para construir. Eu admiro isso aí, você se superar. Eu te admiro também como uma fisioterapeuta. Você se super, não é superestima, você, eu escolhi a palavra, subestima, isso aí. E você é uma boa fisioterapeuta, todas as pessoas que você atende, todas as pessoas falam isso, que é muito bom. E eu acho que você tem muita capacidade, da torcida pelos seus sonhos, que os seus sonhos sejam realizados, e o que você quer realizar, quer sonhar, que seja feito. E essas palavras que eu falei, muitas delas, elas estão em um reprimo também. E sejam, me desculpe, desculpe, um medrimo. Ah, que fofo. E daqui a, para teu amor. Ah, que lindo. Acai, rapaz. Tem muitas palavras aqui para eu ir de magasino. Obrigada. Realmente essa surpresa me surpreende Apesar de todos os suspeitos Você necessário ver alguma coisa E somos grátis Em coração Toda essa dedicação que você fez Muito, muito obrigado Eu também te amo Aí no final Tô uma surpresa pra você também E agora É a vez de Esther E a gente vai para o outro lugar Então, esse é o momento Eu e você E eu vou te dizer Que sim Eu vou te dizer Que com você Você vai fazer minha vida E então Porque eu tenho uma dica Para você Esse é Esse é Para você Esse é o meu dia Esse é o meu dia 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 E eu lembro o dia que eu coloquei minhas mãos e eu... O que você disse? Meu doutor. Ela é minha doutora. Eu estou em charge de ela e agora eu sou a mãe. Foi muito, muito bom. E você é a única pessoa na Terra que me chamou de mãe. Ele é tão especial para mim. Ele é meu doutor. Eu vou te dizer que você é uma bênção de minha vida. E então, normalmente, quando eu falo sobre você, eu falo muito orgulho de você. Porque desde o primeiro dia, você nunca deu problemas para nós. Mesmo com o bebê, claro, alguns dos primeiros precisam ter de cuidado porque você precisa alimentar. Mas, sim, é normal. Mas, em geral, você é tão calmo, tão saudável. E você é muito bom. E você é muito bom. E eu considero que você é muito obediente. Você é obediente. Você é inteligente. Você é orgulhoso. Você é organizado. Você é organizado. Eu acho que é um pouco como eu. Você é organizado. Você é organizado. E isso é muito bom. E uma outra coisa que é muito legal para você é que você é um homem. Você é um homem. Você é um homem. Você faz coisas para você. Você é um homem. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito bom. E outras coisas que eu acho que são muito importantes. Você tem inteligência emocional. Muito bom. Sim. Quando você expõe o que você sente, quando você desenha, quando você diz, quando você é capaz de falar o que você sente, você às vezes diz, eu quero falar sobre isso. porque eu não gostei disso. Eu não gostei disso. Eu não gostei disso. É muito importante. E eu estou muito orgulhoso de você. Porque você é como você é. E há muitas coisas. Eu acho que você tem meus olhos. Sim. Você tem uma personalidade. E eu estou muito orgulhoso de você. Eu tenho algumas memórias para você. Algumas memórias que eu tenho para você é que... o primeiro dia em que você está caminhando, você está caminhando. E você começou a caminando. E você começou a caminando. E você começou a caminando. Sim. Uma coisa que você disse. Você mudou a minha mão quando eu era criança. Eu amo isso. Muito bom. Eu ainda me lembro do dia em que eu fui para a escola. Foi o primeiro dia em que eu fui para a escola. Eu estava muito emocionante para ir para a escola. Devem um monte de um monte de dois. E um pouco de um monte de dois. Eu te sei que você, você é um monte de dois. Um monte de dois. Uma tem uma coisa que eu acredito que an sexta é o primeiro dia. E a minha família, eu quero dizer que... Eu perdi para o outro. Um monte de dois anos para o outro ano. Um monte de dois. é o momento certo para que você pegue, e o tempo veio e disse, ok, agora você pode peixar os raios, e você espera, e hoje em dia, você espera o seu celular que está chegando, é tão bom para você, que você aprende a peixar, e eu estou certeza, eu estou certeza, que você vai fazer o melhor em suas escolhas, eu estou certeza disso, que você vai fazer melhores escolhas sobre sua ocupação, você vai fazer melhores escolhas em escolher o nome de seus filhos, você não vai ser um estrangeiro, e certamente, eu acho que você vai fazer melhores escolhas sobre seu filho, sobre o homem que você vai passar sua vida com sua vida, e eu desejo que nada, nada nessa terra, com sua fé, sua esperança e sua amor, que sua fé em Jesus seja forte, principalmente quando você tem alguma situação, Minha bleibe com sua手, que tem alguma fear de que você cont화, afёл com sua fé, em que você parece, que você quer que você venha com sua bênção Nos провер É, uma Mallorca do quê e todo o que você não tiver, particularmente com sua vida. Mas o destino de esperança e amor, muito brájado para as pessoas, para as coisas, para Deus. Eu te amo. E eu te digo, eu estou orgulhoso. Eu te amo. E eu ainda tenho algo que eu vou te dar, que eu vou te preparar para você, com todo o amor, que não, não é a Gila, é essa. Escrevi um livro sobre você. Contra o que você quiser. Fique um livro. se pode fazer, se você quiser. você quer ir atrás. Vamos lá. E agora a gente vai sair para jantar É um jantar especial Vamos sair juntos Temos muita falta Tem um prazer para mim Eita, fizeram uma surpresa para mim A gente agradece essa surpresa Realmente foi muito comovente Foi muito tocante Realmente tudo o que você fez Tudo o que você falou E somos gratos Sou grata a Deus pelo homem que Deus separou para mim Deus separou desde o começo você para mim E sou grata também Que admiro a sua história Sua superação Desde pequeno trabalhando E se tornando Professor E passou na marinha Se esforçando sempre E até constituir a nossa família Tudo o que o Senhor viveu De uma filha linda A nossa história realmente é linda E realmente somos felizes e abençoados Por ter você e nossa vida E somos gratos Isso é uma pequena lembrancinha Que a gente comprou um cartãozinho Agradecendo É coisa enorme comparada com tudo o que você fez Obrigada Obrigada Vamos ver Gratidão Para o homem das nossas vidas Muita amor e gratidão E viste a viaja limpa Obrigada Obrigada E será Engraçado Porque eu estava querendo Minha camisa Com Gola De Padre Estava procurando mesmo Gostei Obrigada Te amamos É isso aí gente Para nós Foi uma experiência muito boa E assim Eu acho que é importante A gente aproveitar esses momentos Coisas simples A gente dar um sentido à vida Principalmente as pessoas que a gente ama As pessoas que estão pertinho da gente A gente fazer isso Eu acho que Tanto para o coração da gente Como nossos relacionamentos Melhoram Crescem também Então desejo também para você Para a sua família Toda sorte e bênção De Deus E tem muita coisa na tua vida Histórias lindas Que você pode aproveitar Verdade mesmo Obrigada 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 Obrigada